Olá, pessoal! Aqui é a Fátima, do workshop Fátima Pérez. Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo para todos vocês que me acompanham, que estiveram comigo ano passado. Eu convido a todos para continuarem comigo esse ano e que esse ano seja de muita paz, nós tenhamos muita saúde, muita sabedoria, né? Para enfrentar tudo o que virá e, certeza, virão coisas muito boas, né? E nesse nosso primeiro vídeo de 2021, eu vou ensinar para vocês um baúzinho. Olha que fofo, gente! Olha que lindo! Esse daqui eu fiz um motivinho de costura. Eu vou ver se eu coloco algumas coisas de bordado aqui, sabe? Meadas, tesourinha, agulha, alguma coisinha assim. Ele é super bonitinho e tem muitas utilidades, né? Essa é apenas uma, né? Eu tenho outro aqui, olha que graça! Esse aqui também, ó, de cupcake. Dá para rechear com bombons, presentear. Ele é uma gracinha, gente! Eu tenho mais um aqui. Eu fiz um workshop presencial desse baúzinho, acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos, e foi um sucesso, foi bem bacana. E aí eu resolvi trazer para vocês também. Espero que vocês gostem. Ele é bem gostosinho de fazer, bastante tranquilo, passo a passo está bem detalhado, bem minucioso e cheio de dicas. Então, não percam, viu, gente? Fica aí até o final no vídeo comigo. Se gostarem, deixa o joinha para mim. Quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Se não, nós vamos ter muitas novidades. Eu estou, assim, com a cabeça cheia de coisas boas para poder passar aí para vocês através desse canal, tá bom? E indica esse vídeo, compartilha, enfim. Me ajuda aí a divulgar o meu trabalho, que eu faço com todo o carinho do mundo para vocês, tá bom? Então, fica comigo até o final. E, antes de eu encerrar, eu quero falar uma coisa. Eu já fiz isso em um outro vídeo. E assim, esse baúzinho, ele tem algumas peças arredondadas. Então, para passar medida, assim, só escrita, como eu sempre faço na descrição, às vezes fica um pouco complicado. Então, o que eu fiz? Eu fiz um PDF para vocês, ele está completinho aqui. É um PDF com molde no tamanho real, no tamanho original, tá bom? Então, vocês podem imprimir e usar nesse tamanho. Se quiserem, também podem adaptar ao tamanho que vocês quiserem, tá bom? Mas, esse PDF, vocês conseguem me mandando nos comentários o e-mail de vocês. Então, quem quiser as medidas, tá? Quem quiser o PDF com tudo, me manda nos comentários, por favor. E me manda o e-mail que eu envio para todo mundo. Pode ter certeza que eu vou enviar para todo mundo. É um PDF que está bem completo, com medidas, com explicação. Tudo bonitinho, tá bom, gente? Então, não esqueçam de solicitar, através dos comentários, aqui embaixo, tá? Que você quer as medidas e o PDF desse baúzinho, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ao vídeo? Então, a gente vai usar os seguintes materiais. Estilete, tesoura, cortador circular, que é opcional, dobradeira, espátula, dobradeira também opcional, cola branca extra forte, pincel, rolinho, fita crepe. E eu vou usar um gabaritinho de 3 milímetros. Se você não tiver, aí na hora eu te explico lá, que é só medir, tá bom? Então, de material, é isso que a gente vai usar. E vamos usar também, deixa eu ajeitar aqui essas coisas, papelão cinza, na gramatura 1.9 ou 2.3, como preferirem, 2.0. Um papel cartão branco, gramatura 240. Um pedacinho de alça de couro, essa aqui tem 20 centímetros, quase 19, tá? Um pedacinho de alça de couro. Tecido tricoline, duas estampas. Vamos precisar um fechinho imantado, daqueles que a gente já até andou usando aí em outros projetos, tá? Que é aquele que ele tem um imã, ó, né? E aí tem o fecho e o gabaritinho pra prender. Vou explicar pra vocês como é que faz, tá? Esse fecho é super fácil e gostoso de trabalhar. Eu uso bastante nos meus projetos, tá? E duas bailarinas. Eu tô usando aqui a média, mas poderia ser a menorzinha também, que eu achei que vai ficar bem bonitinho essa média aqui, ó, tá? E a gente já pode começar o nosso baúzinho pela parte externa. Vou mostrar esse aqui que já tá pronto, só pra gente ter uma noção, né? Então, a parte externa de acabamento, ela começa aqui e vem, envolve toda a parte da base. É isso que a gente vai fazer agora, tá? E aí, eu peguei o tecido, cortei aqui, né? Vou posicionar. Eu tenho essas duas partes que são de papel cartão, que vão fazer essa parte do acabamento de fora, tá? Que a gente vai unir as duas aqui em cima do tecido. Antes da gente fazer isso, eu queria só falar pra vocês que eu fiz, tá? Vou até tirar aqui pra mostrar e a gente já começa. Eu fiz um PDF e vou disponibilizar pra quem me enviar o e-mail. Aí, nos comentários, por favor, me diga se você quer, eu envio, tá? É um PDF bem detalhado com um molde no tamanho original. Então, é original. Então, é só você... Por que eu fiz assim? Porque temos peças arredondadas aqui, ó. Depois eu vou fazer um videozinho ensinando fazer essas peças arredondadas, né? Projetar. Mas aqui, no caso, eu fiz um PDF com os moldes em tamanho original. E eu vou disponibilizar esse PDF pra vocês. Basta vocês me solicitarem nos comentários, coloca o e-mail, diga eu quero o PDF, eu quero as medidas, e aí eu envio pra vocês, tá certo? Então, dito isso, a gente pode começar, né? Então, como eu falei, essa parte de fora, ela vai ser feita com papel cartão. Então, eu tenho o tecido, eu já colei aqui a parte de cima, que é essa parte que ela tem esse arredondado aqui. Nós temos duas partes com esse arredondado, tá? Nesse projeto. Vou até pegar aqui pra mostrar. Aí, são duas partes, tá? Uma que vai ser a parte que vai ser colada aqui nessa parte externa. E a outra, ela vai vir aqui, com outro tecido, que vai ser a parte interna. Mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Vamos começar aqui. Então, eu colei essa parte aqui. Agora, eu vou colar essa outra aqui com vocês. E aí, por isso que eu peguei o gabaritinho. A gente vai deixar um intervalinho aqui, ó, de três milímetros, que é o equivalente aqui à espessura desse meu gabaritinho. Tá? Então, como eu gosto de fazer? Eu gosto de pôr uma régua embaixo, pra nivelar bem, ó. Pra que eu tenha certeza de que vai tá certinho, ó. Tá? E aí, ó, eu posiciono o gabarito em pé aqui. E aí, venho aqui, ó, e colo. Quem tiver aquela régua T, é perfeito. Quem não tiver, dá pra fazer dessa forma que eu tô falando. Quem não tiver o gabarito, é só medir dos dois lados e colocar. Eu confesso pra vocês que, às vezes, eu coloco até no olho, viu, gente? Eu vou ensinar vocês certinho. Mas, às vezes, no próprio olho eu vou e coloco, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar cola aqui. Cola branca, extra forte, né? Eu gosto de espalhar pela peça, mas se você quiser também dispensar no isopor e depois com o rolinho ou com o pincel, tem gente que se adapta melhor ao pincel, né? No meu caso, eu gosto bastante do rolinho. Uso o pincel também, mas o rolinho eu uso mais. Aí, a gente vai vir aqui e fazer aquilo lá que eu tinha explicado pra vocês. Posiciono o gabarito, coloco uma régua aqui pra auxiliar. Deixar bem certinho, né? Peraí. Aqui, ó. Tá? E aí, eu venho com o meu papelãozinho e encosto ele aqui no gabarito, tá? Tá? E aí, eu já posso tirar. Que aí, eu vou ficar com esse espaçamento aqui, ó, certinho, tá bom? Aí, é só virar e pode passar a pedradeira, pode passar a espátula, esse tecido é clarinho, tem que tomar cuidado pra não sujar a mão também, né? A gente pode passar se quiser, tá? Então, é isso. Vai ficar dessa forma, coladinho aqui, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar todas as partes, tá? Fechar ele inteiro, tá bom? Então, vamos tirar uma diagonal aqui. Eu vou acertar um pouquinho, que eu não gosto de excesso de tecido. E outra diagonal aqui embaixo. Aqui, eu já até adiantei, olha. Partes arredondadas, eu já ensinei pra vocês, mas pra quem não viu ainda. A gente dá uns picotes em torno do arredondado, que isso, ó, só que o picote, você não precisa chegar até lá no fim. É só pra poder fazer esse movimento aqui. Vocês já vão ver na hora de colar, que facilita bastante, tá? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu só pegar o... Aqui. Aí, nós vamos... Deixa eu pegar meu papel pra não sujar minha base. Nesse caso, eu vou começar passando aqui nas partes maiores, tá, gente? Então, pode ser com pincel, pode ser com rolinho. Ainda tem cola aqui no meu rolinho, ó. Só passar aqui, ó. Passa de um lado. E vira. E vira. Tá, ó. Do outro, a mesma coisa. Vira também. Certo? Aqui embaixo. Pronto. E agora, aqui em cima, olha, o que vocês vão fazer? Eu passo a cola no papelão e no tecido. Vou explicar por quê, ó. Tá? Aí, deixa eu deixar aqui na base, pra ficar mais fácil de vocês. Vê. Aí, você vai virando, ó. Ó, tá? Os pedacinhos e acomodando. Por isso que a gente dá o picote, tá? Aqui já é uma parte maior. A gente pode trazer ela toda, tá? Aí, você vai ajeitando aí com o dedo, com a dobradeira e vai amassando, ó. Tá vendo, ó? Você vai trazendo um a um. Então, dessa forma, você vai acomodando e vai ficando bonitinho. Ele não fica alto. Olha como fica super, ó. Super redondinho. Tá vendo? Então, o picote, ele facilita nesse sentido. Então, a parte do acabamento tá pronta, tá? Vamos reservar. E vamos passar para a parte da base, que é a parte de dentro do baúzinho, ó. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, cheia de coisinha aqui, mas essa parte aqui de dentro, que é a parte em papel cartão, tá? Eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente aqui nesse baúzinho, tá? Eu tô usando a estrutura dele, que eu tô chamando de base, e as laterais com papelão cinza. E todo o resto, inclusive a tampa, eu tô usando papel cartão. Na parte da tampa, ele vai ficar duplo e com duas camadas de tecido. Portanto, ele vai ficar bem resistente. E é legal, porque ele é mais fácil de você virar do que se você fosse ficar tentando virar o papelão cinza. Dá também, você tem que saber cortar na maneira certa, que é o que eu vou falar agora pra vocês. Mas, no papel cartão eu fiz e deu super certo. Então, ele fica bem firme e bem legal, tá? Então, essas partes brancas, né, inclusive essa daqui, ó, né, que vai ser a tampa, que ela vai ter que fazer esse movimento de virar. O que eu vou pedir pra vocês? Quando vocês forem cortar no papel cartão, vocês têm que observar a fibra, né, do papel cartão. Então, onde o papel cartão virar, envergar mais facilmente, é por ali que você vai fazer o corte. Então, por exemplo, vou até pegar esse aqui só pra exemplificar, não sei se ele... Ó, eu tenho um papel cartão aqui. Esse aqui tá sujo de cola, mas só pra dar o exemplo pra vocês, tá? Primeira coisa, eu vou ver onde tá a fibra do papel. Então, olha, eu dobro aqui, ó, ele vira, mas ele me oferece um pouquinho de resistência. Se eu virar ao lado, olha que facilidade. Então, esse é o lado que enverga, esse é o lado que curva, então, portanto, é o lado da fibra, e é desta forma que eu vou cortar. Então, se a minha caixinha vai ter que, se a minha tampinha vai ter que fazer esse movimento, eu vou cortar ela aqui, ó, porque aí, a hora que eu fizer isso, tá vendo? Ela vai dobrar facilmente, tá bom? Então, a dica importantíssima pro gato aí é de, na hora de fazer esse corte, olha como ela vira fácil, ó, tá? E do outro lado já oferece resistência. É cortar no lado da fibra do papelão. A gente, sempre que possível, né, tenta obedecer aí esse critério de cortar na fibra. E aí, vamos voltar lá pra nossa base. Então, como eu falei, a gente tá trabalhando com mais papel cartão aqui, desse projetinho, do que propriamente com papelão cinza. Papelão cinza, eu só vou fazer a estruturinha aqui, ó. O resto é tudo papel cartão, tá? É uma forma diferente que eu desenvolvi e deu super certo, tá? Então, tô passando pra vocês. Além do que, essa peça é super fofa. Bom, a parte da base, ela é um retângulo. Também deixei todas as medidas lá, né? E ela tem dois vincos aqui, que é aquele meio corte. Você vai passar o estilete, só que você não vai cortar. Você só vai vincar pra poder fazer esse movimento aqui, ó, tá bom? Então, essa base, isso tudo eu deixei explicadinho lá no PDF, tá? Onde vocês têm que cortar, tudo certinho. A gente vai revestir o lado de dentro, o lado que não tem o corte. É aqui que eu vou passar a cola, tá? Então, eu volto pra cá. Ó. Passamos a cola. Opa. Espalho. E aí, ó. Venho aqui com o meu tecido de... Esse tecido é lindo, gente. É um turquesa. Ele é igual dos dois lados, olha. Até fico em dúvida na hora de escolher. Mas, olha. Eu vou. Prestem bem atenção, gente. Já fez isso também, mas, olha. Eu vou nivelar um lado lá embaixo, ó. Sem deixar nenhuma sobra. Vou colar e deixei sobrar desses outros dois lados. Aqui eu vou descartar também. Eu não preciso, tá? Então, ó. Eu quero que ele fique coberto aqui dentro. Que é o interior do meu baúzinho, né? Posso passar aqui bem. Essa parte aqui, da lateral maior, eu vou refilar, ó. Descartei, tá? E vou dobrar só esses dois lados menores. Dobrar e colar. Eu gosto de tirar o excesso, tá, gente? Então, eu costumo deixar essa medida aqui, que é um centímetro e meio de cada lado, né? Ou melhor, de cada lado não. Em volta. Então, ó. Só recordando, ó. Ele vai dobrar, vai fazer isso, tá? Ó. Então, deixa eu só dar uma... Ó. Certo? E... Dois lados maiores refilados, dois lados menores, eu vou dobrar e colar, tá? Eu viro. Porque é a parte que vai aparecer, que é a parte do acabamento de cima, tá? Pronto. Virei. Então, essa parte aqui, também, já reservo, ela está ok, tá? Certifiquem-se que tá tudo bem coladinho, tá? Se, por ventura, depois que você colou, tal, você viu que tem bolha ou alguma coisa, o que você vai fazer? Passa o ferro, tá? Põe um paninho em cima, passa o ferro, que a cola, ela volta a derreter e gruda. Então, uma parte da nossa base é essa. E aí, as laterais que a gente vai encaixar aqui, é o que eu vou explicar pra vocês agora, tá? Então, nós temos essas duas laterais. Eu já trouxe uma pronta e uma eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, olha, ela vai ser refilada na parte de baixo, três lados, eu vou explicar. E na parte de cima, que é onde aparece, a gente vai virar, fazendo aqueles picotes, tá? Tá vendo? Tá vendo? O que aparece é só essa parte de cima. Então, é essa que eu vou virar, né? Então, como eu faço? Faço assim. Eu vou passar cola aqui. Aí, olha, também eu vou nivelar a parte de baixo lá embaixo, ó, não deixando sobrar nada, que isso facilita meu trabalho. É um lado a menos pra eu refilar. E agora, eu vou arredondar aqui, ó, de acordo com o desenho da peça, tá? E aí, gente, olha, o que que eu vou fazer pra saber... Bom, eu já vou dar os picotes aqui nos arredondados, ó, sem chegar muito lá atrás, ó. Onde tá arredondado, eu venho picotando, tá? E aí, olha, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, onde começa o arredondado, se vocês medirem, vai dar mais ou menos uns 5,5, 6 centímetros, na verdade, 6 centímetros que é a altura. A partir daqui, ó, eu já posso começar a virar e colar. O que ficou aqui pra baixo, ó, isso que ficou aqui pra baixo, eu posso descartar. Então, se vocês quiserem ter certeza absoluta de quantos, quantos, é, quantos tecidos você vai descartar, tá? Vou pegar uma caneta aqui. É só você medir 6 centímetros, que é a altura, ó. Vai dar aqui. Aqui, vai dar aqui, tá? Então, posso dar um picote aqui e outro aqui. E essa partezinha aqui de baixo, eu não preciso. Eu posso tirar, tá? Ó, eu vou tirar. Vou tirar com a tesoura. Porque ela não vai aparecer. Eu vou aqui. E o resto é como eu fiz lá naquela outra parte. A gente passa, eu passo cola em tudo, no tecido, inclusive. Tá? E aí, você vem com o dedo puxando um por um, ó. Aqui, chega naquela parte que é maior, vira tudo. Aí, depois vem, ó, puxando um por um. E pronto. Passa aqui, ó. Dobradeira, passa espátula, acerta bem a massa, ó. Ele fica bonitinho. Certinho, tá? Prontinho. Então, tá aqui, ó, tá? As duas partes internas estão aqui. Esse tecido parece um linho, né, gente? Mas não é, tá? Agora, a gente vai encaixar na parte de dentro. Ó, eu vou colocar lá dentro. Isso também é importante, tá? Pro nosso baúzinho ficar com o tamanho certinho, ó. É dentro. Eu encaixo ali, tá bom? Então, a gente vai passar. Agora sim, nós vamos usar o pincel. Quem quiser, nesse momento, usar cola de silicone, pode. Mas, você tá usando a branca. Arrumando aqui um pouco, porque já comecei a espalhar demais. Ó, então, você passa, ó. Tá vendo? Onde a gente tinha deixado refilado. Todos os lados que estão refilados, você passa a cola com o pincel. Certo? Ó. Não muito. Venho aqui, ó, embaixo, principalmente. Coloco essas duas fitas. E aí, ó, eu vou envolver aqui, ó. Ó. A fita crepe, ela me ajuda, né? Ela me ajuda a posicionar. Pronto. Pronto. Opa. Ó. Posicionar. Certinho. Aí, é só vir com a fita aqui, ó. E aí, a gente vai ajeitando. Prontinho. Ó. Corrente. Ficou certinho. Ficou bem firme. Essa fita, nós não vamos retirar nenhuma. Tá? Porque o acabamento todo que vem aqui é no papel, no papacatão, né? Então, a gente vai deixar aqui, ó. Olha que lindo. Tá ficando. Olha lá dentro, tá? Ó. Tá? Aí, agora, o outro lado vai encaixado aqui. É a mesma coisa. A gente vai passar a colinha com o pincel. Tá pegando bem aí? Ó. Colinha com o pincel nesse lado aqui, que não tá, que tá refilado, que tá sem tecido. Tá? Eu não coloco muita cola, porque também tem a fita crepe que vai ajudar e depois já não manchar, né? Esse outro lado é mais fácil, porque a gente já tem a estrutura lá já armada, né? Ó. Então, é só vir aqui, ó. Opa. E... Então, repetindo. É por dentro, tá, gente? E não sobre. Penciona bem a fitinha pra ficar bem bonitinho. E parece um bercinho, né? Quem quiser fazer bercinho, ó, já tá aqui a ideia, ó. Então, a base tá pronta, tá? O que a gente ia usar de papel, papelão cinza, era isso aqui, tá? Agora, voltando lá pra nosso acabamento, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui. Então, nós já fizemos essa parte, nós vamos trabalhar com ela já já. E a outra que sobrou, que são duas, a outra a gente vai... Ó, eu já adiantei também, eu colei aqui no tecido, já virei esse ladinho, cortei aqui, deixei rente, ó. Tá vendo? Ó, deixei rente aqui, podia ter dado uma diagonal, mas eu achei melhor fazer 90 graus. E aqui, eu picotei como eu fiz nas outras e vou virar, tá? É exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou passar cola com o meu rolinho, em tudo, ó, tecido e papelão. E vou vindo aqui, ó, um por um, trazendo, ó, trazendo, tá? Ó, do outro lado, trazendo, trazendo, trazendo. Tá vendo? A parte arredondada eu já trouxe. Agora, é só virar essa parte que é maior. Ó, prontinho. Aí, é só colocar, ó, fazer aqui o amassadinho, né, ó. Pra que fique tudo bonitinho. Esse azul turquesa é lindo. Olha só. E a parte do acabamento de dentro já tá pronta. Antes da gente começar a colar aqui, ó, tá? Então, é hora da gente pensar nos acessórios, tá? Então, a gente vai começar pela alça. Tanto faz, mas vamos começar pela alça, tá? Olha, eu cortei a alça, como eu falei pra vocês, de mais ou menos 20 centímetros. Na verdade, ela tem, ó, 19,5. É opcional, é o suficiente pra você encaixar sua mão aqui. E a um centímetro, eu fiz um furo com o agulhão. Se você quiser fazer com a crope, com o balancinho também. Mas eu fiz com o agulhão, tá? Fiz um furo e vou encaixar, ó, do outro lado o outro furo. E vou encaixar as bailarinas aqui, tá? E vou encaixar as bailarinas aqui, na parte que vai ficar em cima, né, ó. Tá vendo? Isso aqui vai envolver e a alça tem que ir aqui. Como eu sei, aí você vai me perguntar, como eu sei o lugar, tá, ó, porque ela tem que ficar aqui em cima, né? Em que lugar eu vou colocar, fixar minhas alças, tá? Eu deixei marcado também lá no nosso, nas nossas medidas, tá? Mas, olha, eu deixei, é, nove centímetros e meio daqui da ponta pra cá, tá? Então, é nove centímetros e meio assim. E aqui, eu deixei dois e meio de cada lado. Então, exatamente nesse encontro do, é, dois e meio com o nove, eu vou fazer um fulhinho. Primeiro de dentro pra fora. E agora aqui, ó, de fora pra dentro. E vou encaixar minha alça. Encaixo de um lado. Com todo cuidado agora, porque eu abro, eu gosto de abrir ela com estilete. Existe uma ferramenta própria pra isso, eu até tenho, mas eu nunca uso. E agora aqui, no outro lado, ó, dessa forma, nossa alcinha já vai tá bonitinha aqui, ó, tá? Aí, ó, é só abrir e descer ela aqui na horizontal, tá, gente? Ó, faz esse acabamento na horizontal, pra ficar mais bonitinho. E a alcinha já tá aqui, ó, super delicadinha, né, ó, tá? Então, a alça eu já coloquei. O fecho, ele vai, que é esse aqui, ó. Ele vai do lado de dentro. Se ele vai do lado de dentro, ele vai aqui nessa parte do acabamento. Eu marquei aqui, ó, mais ou menos o meio. Aqui tinha 14, então, aqui no sete eu fiz um pontinho e deixei um e meio, assim, tá? Da ponta pra cá. Aí, você faz um furinho só pra você saber onde você vai encaixar o seu fecho. Aí, você coloca o gabarito, aquele gabaritinho. Eu já ensinei vocês a colocarem esse fecho, mas, ó, centraliza a bolinha no furo, tá? Fisca as laterais, ó, tá? Esses pagadinhos. E aí, você vem com o estilete e... Fura. E aí, você vai encaixar. Neste lado de cima é o mais magrinho, tá? É o macho aqui, tá? Essa parte que tem a pontinha. Aí, você encaixa, ó. Saiu lá do outro lado, coloca o gabaritinho e vira, tá? É super facinho de virar aqui, ó, ó. Já virei. Pronto, tá? Ó, viradinho, colocadinho, tá? Depois, esse outro maiorzinho, a gente vai colocar depois, tá? Então, aqui, ó, eu já posso colar essa parte. Aqui, aqui, ó. Ela vai ser colada, ó, ele fica certinho, porque elas são do mesmo tamanho. É meio chatinho pra colar por conta da alcinha, que a alcinha já tá aqui, ó, né? Mas, não é nada impossível. A gente vai passar a cola e vai fixar bem ela com fita crepe aqui, ó. Percebam que quando eu encaixar e colar, vai sobrar esse pedacinho. Lembra que eu tinha feito o ângulo de 90 aqui? Aí, você cola ele pra dentro aqui, pra ficar um acabamento bem bacana. Então, como eu faço aqui pra colar, né? Aqui, a gente não vai poder economizar na cola. Então, eu faço assim, olha. Você dobra um pouco a alcinha aqui pro lado, ó. Segura ela aqui. A cola, eu costumo passar bastante aqui no meio. Tá? Vou até espalhar com papel, porque, ó, é no papelão, tá? Só tomar cuidado nesse pedacinho aqui pertecido. Então, eu só não consigo, é... Só não posso ficar avançando muito pra ela não vazar lá nas beiradas. Mas, eu vou passar cola aqui, nessa outra parte, nas beiradas, tá bom? Então, cola, tem bastante cola aqui. Aí, aqui, eu passo nas beiradas. Aí, com cuidado, eu venho aqui, ó, e passo, ó, nas beiradinhas. Aqui, ó, nas beiradas. Aqui, ó, nas beiradas. Aqui, ó, nas beiradas. Quem quiser reforçar essas beiradas com cola de silicone também pode, mas... Não é necessário, é necessário, tá? A cola branca, ela, desde que bem aplicada, ela faz, ó... E aqui, ó, eu vou passar um pouquinho aqui embaixo, ó, pra grudar esse acabamento, tá? E onde é o vãozinho, passa de leve, hein? Porque aí é tecido puro. E agora, tchan, tchan, eu venho e coloco lá. Tirar isso aqui, vocês enxergarem melhor. Ó, aí você vem, ó, e nivela aqui por cima e vai acertando, ó. Ó, acerta direitinho, que eles são, ó, são exatamente do mesmo tamanho. Ó, vira, ó, e aí você vai acertando ele aqui, ó, vindo com, ó, ó, desse lado. É super fácil, viu, gente? Tem alcinha aí que dá uma atrapalhada, mas, ó, depois você vira ela e vai passando, ó. Aqui tem o fecho, tá vendo? Ó, a preocupação é que aqui esteja muito bem aderido, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Tá, frepe. Nessa lateral aqui. Aqui também, ó, bem na beiradinha, que eu quero isso muito coladinho. Não pode ficar abrindo os lados, não, tá? Então, ó, eu vou revestir todinho. Ele tá bem coladinho, já tô até vendo aqui. Porém, ó, em alguns lugares ele começa a soltar. Então, eu gosto de colar tá crepe aqui toda volta. Ó, ó. Pronto, pronto. Tá, ó. Eu venho aqui com a dobradeira, dá mais uma... Reforço essa parte, ó. Essa daqui que tem a bailarinha. Prontinho. Coladinho aqui, tá? Então, a nossa base de revestimento do lado de fora tá pronta. A nossa parte interna também está. Agora, a gente vai fazer o quê? A lateral. O acabamento da lateral. E o acabamento da lateral, ele é assim, olha. Eu fiz um e deixei um pra fazer aqui com vocês, tá? Ó, esse já tá pronto. Ele é nesse formato. Vou pegar um aqui pra vocês. Ele é nesse formatinho aqui, que é exatamente o formato aqui, ó, da lateral, tá? Então, você vai passar cola, vai colar, certo? Centraliza e cola. Ele vai ficar assim, coladinho, tá? Aí, você vai medir de novo, ó, seis centímetros. Vai dar um picote. Só que agora, a gente não vai cortar essa parte aqui. Porque essa parte aqui, ó, ela vai abraçar a nossa caixinha. A gente vai só colar essa parte de cima. Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar com as orelhinhas e a parte de baixo solta, pra gente abraçar a base. E aqui, coladinho, tá? Então, eu já fiz esse. Vou fazer esse aqui. E aí, aqueles que, ó, lá, ó, passa um rolinho no tecido e no papelão. Já tá querendo dobrar aqui. E aí, vem trazendo, ó, dos seis centímetros pra cima, ó. Vem trazendo com o dedo, ó. Eu tinha dado um picote pra baixo, então, esse fica, ó. Você vem com o dedo, você vai acertando, ó. E, ó, aqui precisa um picote. Tá vendo como o picote ajuda você a acomodar? Pronto. Prontinho, tá? Ficou bem amassadinho aqui, bem certinho. Tá vendo, ó? Então, só essa parte. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir aqui e vai abraçar a caixinha. Que, na verdade, é o que a gente vai fazer agora. É o nosso próximo passo, tá? Então, passamos cola aqui. Quando eu não quero que fique pouca cola, que tenha um pouquinho de excesso, eu uso o pincel. Aqui eu vou colar papelão, né? Com papel, então... Papelão com papelão, né? Mesmo assim, eu gosto de dar uma reforçada. Então, ó. Principalmente nessa parte aqui, ó. Do tecido. Eu gosto de dar uma reforçada. Que é onde tem um leão aqui, mais grossinho, né? Tá? Aí. É só... Colocar a centralidade. Centraliza bem aqui, ó. Nivelou aqui, ó. Aí. Pronto. Certo? Ó. Aqui em cima tem que estar bem certinho. Bem coladinho. E a gente vai já colar. Ó. Passa a fita crepe em tudo. Tá vendo? Porque a gente tinha que dobrar. Porque aqui vai aparecer. É acabamento. Né? Pronto. E agora, a gente vai... Com as outras três partes que sobraram. A gente vai abraçar, tá? Os três lados. Debaixo. Aí, posso vir até com o rolinho que tem cola. Ó. Pra cá. Aqui, né? Também. E esse já tá até colado. Mas eu vou reforçar aqui. A cola, ó. Tá? Pronto. Prontinho. Tá? Então, um lado já foi. Colocado. Agora, eu vou colocar o outro. Vamos ver. Aqui. E eu passo cola aqui também. Vamos espalhar isso aqui. Principalmente aqui no tecido, né? O tecido é grossinho. Já vou passar aqui embaixo dos lados. Porque aí já gruda tudo. E aqui, ó. Só nessa patinha aqui. E também venho aqui. Desculpem. Caiu uma régua aqui. Aí venho aqui, ó. Posiciono bem certinho. Vejo se tá tudo certinho aqui embaixo também, ó. Já. Aqui eu já tinha passado cola. Já abraço. E aqui... É só... É só... Vou botar a minha mão. Aqui, ó. É só a gente colocar... Vou botar um pouquinho de cola aqui. Vou botar a fita crepe. Bem firme. Bem firme mesmo. Toda a volta, tá? Toda a volta. Prontinho, tá? Então, já tá... A base, ó. Nosso bercinho. Já tá acabado, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Agora... É só... Envolver... Deixa eu só colar aqui esse pedacinho que ficou solto. Pronto. Agora, a gente vai envolver... Toda a caixinha. Ó. Começando daqui, ó. Já vou colocando sem colar. Já vou meio que marcando, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vai dar certinho. Tá vendo? Certinho. Ó. E aí, aqui, ó. Vai virando, ó. Virando, virando, virando. Até chegar aqui. Tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Ó. Ela tá molhada ainda. Principalmente, essa parte da bailarina. Ela... Fica fácil da gente dar uma... Moldada, tá? Então, olha. Vocês percebem que... Só de colocar aqui, ó. Ela já ficou mais ou menos no jeito, ó. Tá vendo, ó? Ficou... Revestou aqui. Sempre aqui. Então, como que vai ser a colagem disso? Ó. Então, você fez essa marcação, né? Sem colar, viu? Que tá tudo certo, ok. Aí, a gente começa colando pelo fundo. Eu não vou começar colando por aqui. Essa vai ser a última parte que eu vou colar. Porque a gente ainda tem que colocar o outro fecho, né? Então, é pelo fundo que eu vou começar. E aí, ó. Bastante cola aqui no fundo. Espalho com o pincel. Ó. Tá? Cola. Tanto faz o lado, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Certinho. Dou uma... Confirmada aqui, ó. Tá vendo? Principalmente aqui, ó. Confirma aqui, ó. Né? Se tá batendo. Ó. Bateu? Aí, é só... Deitar ela aqui, tá? E pronto. Fixa bem aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, ó. Põe uma fita crepe aqui. Mesmo sem ter colado essa parte. Por quê? Porque a gente... Ainda tem que colocar o fechinho, tá? Então, ó. Coloquei aqui. Né? Aí, eu posso virar e... Vir com a minha espátula ou com a minha dobradeira, ó. E dar uma reforçada e também fazer o que? A crepe. Tá? Porque aí, ela já vai ficar com o fundo coladinho. Pronto. De um lado. Do outro. Crepe. Fita crepe, tá? Lembrando que eu tô com esse lado aqui sem colar, porque eu ainda preciso colocar o fecho. Agora, é esse lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Que vai encontrar exatamente aqui. Eu tenho uma fita crepe aqui que tá aparecendo. Então, eu vou tirar... Então, eu vou tirar... Se isso acontecer... Se isso acontecer... Tá? Ó. E agora... Eu passo cola. Eu tô optando por passar a cola aqui no papelão cinza, tá, gente? Que tem mais firmeza. Certo? Ó. Aí, eu tô colando o fundo. Fica mais fácil, tá? A gente... Ó. Cuidado aqui em cima. Não passa muito, porque vai sobrar um pedacinho aqui. Que é a parte do vira. E aí... Eu venho e trago, ó. Trago pra cá. Até chegar aqui em cima. A hora que chegar aqui em cima, ó. A fita crepe vai me ajudar a segurar, tá? Trago na fita crepe aqui. Só pra afirmar. Ó. E aí, eu viro... Reforço aqui, né? De leve, porque tá molhado. E... Fita crepe. Tá vendo? A lateralzinha... É importante. Toda na fita crepe. Pronto. Tá? Então, já cheguei aqui, ó. Nesse ponto. Vou colocar mais uma fita crepe aqui, ó. Porque eu quero que isso aqui fique bem... Ó. Quando você estiver fazendo aí, se você quiser até nesse momento esperar um pouquinho... Eu aqui não vou mais, ó. Tá vendo, ó? Esperar essa colagem, ó. Porque ela vai ter a mobilidade. Porque a gente deixou aquele espaço de 3 milímetros. Então, tranquilo. E olha como ela vem, ó. Bonitinha. Até chegar aqui. E agora, nesse momento, a gente já vai marcar onde vai ser o nosso fechinho, tá? Daquele nosso jeitinho lá, que eu já ensinei pra vocês. Quem não lembra ou quem não viu, eu passo um pouquinho de cola no pinguinho ali do fecho, né? Só no pinguinho. E aí, eu venho aqui, fecho certinho, ó. E pressiono, pressiono. Onde a cola, ó, tá aqui. Onde a cola fez um círculo, não sei se vocês enxergam, eu ponho um pontinho de caneta. É aqui que vai ser o centro do meu gabarito. Então, ó. Lembra que eu não tinha colado? Eu abro. Vou vir aqui com o gabarito. Ó. Na bolinha que a cola marcou. Faço um tracinho aqui de cada lado pra poder furar. Vou passar o estilete. Vou passar na mesa aqui. Acho que vocês não vão ver. Mas, eu já mostro. Deixa eu passar o estilete. Só que aí, você tem que vir pra beirada da mesa. Né, ó. Passei o estilete. E agora, eu vou encaixar. Ó. Encaixei o fecho, tá? Tecido claro, ele suja um pouco. Aí, você vem aqui, ó. Com o gabaritinho e... Fecha, tá? Ó. Pronto. Tá vendo, ó? Fechado. Bonitinho, né? Então, tá posto aqui. Agora sim, eu posso passar cola nessa última parte, que é de papelão. Espalho aqui também, ó. Pode chegar até em cima. Aqui, ó. Pode passar um pouquinho aqui desse lado também, ó. A gente tem certeza que esse acabamento aqui fique bem puladinho. E agora sim a gente envolve, ó. Envolve e o que vai ajudar aqui é a grepe. Desse lado. Desse lado. Vocês viram que dá certinho? Sigam as medidas que eu coloquei lá naquele PDF pra vocês. Não tem erro. Tá? Ó. Aqui em cima. Bem fechadinho. Esse baúzinho eu fiz num workshop presencial. Acho que é uns dois anos atrás. Foi sucesso, viu, gente? Ele é muito gostosinho e fácil de fazer, ó. Só não esquece disso, ó. Fica a crepe em toda a volta pra ficar bem coladinho, tá? Ó, prontinho, ó. E aí você vem e fecha ele aqui, ó. Perfeitinho. Tá vendo, ó? Olha como ele tá. Como fica uma graça, tá? Uma gracinha esse baúzinho, ó. Eu tenho um aqui. Tenho mais um aqui, ó. Eu fiz também. Olha que fofo. Olha esse aqui que fofo. Esse aqui já tá bem sequinho, ó. Tá? Ó. Balsinha. Tenho esse também. Olha que graça. E olha como ele fica firme. É papel sem forma, né? Mas é papel cartão, ó. Ó. Tá vendo? E super resistente. Tá vendo? Esse daqui, olha, com motivinho de costura. Já como eu falei pra vocês, vai ser... Eu vou usar pra guardar umas meadas, umas coisas de bordado, tesourinha. Sei lá. Eu acho que vai ficar bacana, tá? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo do ano. Tô super feliz aí de estar começando de novo o ano com vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, dá um joinha aí pra mim, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ativa o sininho pra você ser avisada toda semana, né? Que sempre vai ter um vídeo novo pra vocês. Esse ano tem muita novidade, tá? Muita mesmo. Então, não perca, me acompanhe e fica aí comigo, tá bom? Então, até a próxima e obrigada.